Música Quando a gente recebeu a notícia de que minha mãe estava com câncer, foi um baque. Ninguém nunca espera que a sua filha um dia vai ter câncer. A Gabi foi uma criança que nasceu de 28 semanas. Ela teve uma meningite e ela era uma criança muito trabalhosa. Por exemplo, durante a noite ela tomava 11 medicações. Todas as mães falavam pra gente assim, se preocupa, você vai conhecer o tio Rô. O tio Rô tá no ambulatório. Ele fez toda a diferença no tratamento da minha baixinha. Sem a Alessandra, o tratamento da minha mãe não teria chegado até aqui. São 4 anos de muita luta, sofrimento, mas muitas alegrias. Eu me emociono todas as vezes. Eu falo do carinho imenso que ela tem pela minha mãe. E da capacidade de olhar pra minha mãe e entender como ela tá. É difícil, ela tem 3 anos, tem que punçar na cateta, tem que fazer exames periféricos, injeçõezinhas. E o tio Rô faz tudo isso com o maior amor, olhando pra ela, se importando com ela. Ele tem uma conexão, eu falo que é uma conexão que vai além do profissionalismo. Uma coisa, tem uma espiritualidade em volta. O que deixou a gente assim, muito tocado, foi a enfermeira Lucimara. Que era um dia que ela era enfermeira da noite. Naquele dia ela ia ficar num outro lugar, que tinha muito menos trabalho, que ela ia ficar na SEMI. E a gente viu ela conversando com a enfermeira que ficaria com a Gabi, pra ficar com a Gabi naquele dia. Ela não sabe o que é um câncer, mas ela sabe o que é uma picadinha. Então a picadinha, o tio Rô vai ser leve e com muito amor e com muito carinho. E isso pra gente foi muito legal, assim. Porque, meu, ela deixou de trabalhar menos pra cuidar da Gabi. E hoje a Gabi tá aqui. Gostaria que a André ganhasse o prêmio Daisy, porque ela é uma profissional que a gente sempre pode contar. Super atenciosa, tanto com o paciente quanto com a equipe. É uma profissional 100%. E eu indiquei a enfermeira Eliana, a enfermeira júnior, porque ela é sempre prestativa, cordial, disposta a ajudar a equipe. É humana com os pacientes e tem desempenhado um ótimo trabalho na nossa unidade. Todos os enfermeiros sempre foram muito atenciosos. Mas a Mari, ela sempre entrava no meu quarto de manhã, sorrindo, alegre, perguntando se eu tava bem, se tinha acontecido alguma coisa comigo naquela noite, como eu tinha passado. A Ilda, ela me mostrou muito mais o comprometimento com o hospital ou como profissional. Ela mostrou comprometimento com o paciente também. Eu presenciei alguns fatos de troca de turno, em que eu estava sendo assistido por ela. Por todas as vezes que eu tive essa troca de turno, ela preferiu terminar o procedimento dela, para que depois deixasse o turno na sua troca. Teve uma vez, que foi a mais marcante de todas, que eu tive uma paralisia. Eu não conseguia mexer o corpo, eu não conseguia mexer a boca, eu não conseguia falar nada. Foi então que chamaram a Mari e ela entrou no quarto, segurou minha mão e com calma olhou nos meus olhos. E perguntou, Mar, o que você tem? O que tá acontecendo com você? Foi então que eu conseguia começar a movimentar a minha boca e ela, com leitura labial, conseguiu começar a entender o que tava se passando comigo. Sou realmente muito grata a ela, por toda essa atenção e carinho que ela deu, no que eu considero um dos piores dias da minha vida. Obrigada, professora, pelo seu carinho e pela sua atenção.